O que é o inimigo? O que é o inimigo? O inimigo está aqui. Estou com você, Raid. Consigo ver. Preciso de um... Não, não, não. Vamos, Raid. 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 Não estamos. Vamos, Raid. Olha, vamos, Raid. Não está aqui, Raid. � screenshots de núcleo 害. Raid. Fique de olhos abertos. Fique de olhos abertos. Fique de olhos abertos. Vamos lá impedir a emboscada. Fique de olhos abertos. Fique de olhos abertos. Tem equipamento lá se estiverem precisando. Fique de olhos abertos. Fique de olhos abertos. Fique de olhos abertos. Não. Para nivelar o lugar. A nave não dispara, Capitão. O sistema de armas não está ativo. Esqueça as armas. Vamos liberar um ancorador ou deixar lá ir. Bolts, como podemos ativar a carga? Controle de disparos. Onde fica o controle? Centro de comando. Só voar para lá. Quem vai fazer isso? Eu. Você nunca vai chegar até a nave. Eles vão atirar se a gente esperar. Você não vai esperar. Capitão? Eu vou morrer. Ninguém vai para casa. Você vai subir na nave e acabar com este lugar, Solt. Faça o máximo de dano que puder antes que o SDF pegue você. Posso fazer os dois. Vou atacar o estaleiro e cair fora. Você não terá tempo. Me observe. Você tem sinal verde para fazer o que precisar. Só termine a missão. Todos de acordo com isso? Você precisa de uma tripulação. Não sei se tu. Nave. Comigo. Ethan, vamos lá. Não, senhora. O capitão precisa de mim para chegar ao centro de comando. Ah, vão se foder. Sabia que a gente ia terminar aqui? Não. Talvez Max houvesse. Bem, acho que vou ver vocês no inferno. Pode apostar. Certo, cavalheiros. Vamos lá. Boa sorte. Capitão, está na escuta? Afirmativo, Ethan. Está na rede deles. Estou vendo você agora. E a posição dos inimigos? Estou vendo isso também, senhor. Isso é suicídio, Reyes. Já dei minha ordem solta. O capitão nem sempre traz seus homens para casa. Nem sempre. Esta é só parada, senhor. Parece que está livre. Confere. Sala de missão. Deve estar cheia de coisas que você pode estar. Um último roubo, hein? Infelizmente, sim. Missão. Cabe missão. Missão. Cadê a caixa de munição, mano? Tudo pronto. Para onde vamos? Corredor abrou armas próximas. Copiado. Estão levantando o poteado nessa posição. Peguem ele. Peguem ele. Ah, é o choque aqui ainda. Estou me aproximando do destroyer. Preciso das armas e ancorador no sul. Não posso ter um sem o outro. Entendido. Atenção, aeronaves hostis avançando para o seu setor. Copiado. Estou de olho. Capitão, você tem companhia na saída. Não tenho cobertura. Eu vou doido. Atenção, aeronaves hostis avanças. Caralho doido. Caralho doido. Agora? Agora? Tchau. Ah, velho, essa parte aqui tá ou é osso, velho, porque... Estou me aproximando do destroyer. Preciso das armas de ancoradoros livres. Não posso ter um sem o outro. Entendido. Atenção, aeronaves hostis avançando para o seu setor. Copiado. Capitão, você tem companhia na saída. Não tenho cobertura. Eu fui no direito. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, parceiro. Apesar da situação, estou me divertindo, senhor. Eu também. Tudo limpo aqui, Ethan. Ótima vira, senhor. Você vai precisar pegar o elevador até a sala de disparos. Quase lá. Copiado. Você deve estar no depósito de munições dele. Afirmativo. É um arsenal de respeito. Caralho. Caralho. Tempo. 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 O que é isso? 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 frente a um poder de fogo superior. A operação eliminou um grande número de naves inimigas e destruiu o instalado orbital do Settlement Defense Front. O empenho dos oficiais demonstrou as mais altas tradições do serviço naval. Paz aos finados. É tão simples o final, velho. Em memória de Jamie Ergeton.